Seja bem-vindo a mais um Discovery Kennedy. Por que remédios para diabetes estão sendo utilizados para o emagrecimento? Não sei se você sabe, mas a obesidade está correlacionada com a diabetes tipo 2, principalmente o que a gente chama de diabetes mellitus tipo 2. O objetivo desse vídeo não é te explicar qual a diferença de diabetes tipo 1 para tipo 2, a gente pode fazer um vídeo só para isso, e se você quiser, você pode pedir aqui no vídeo. Mas para você entender a ação desse remédio, primeiro, deixa eu explicar para você, calma, ação de hormônio no nosso corpo chamado de GPL1. Como é que funciona? Quando você come carboidrato, você comeu carboidrato, no teu corpo vai acontecer a digestão, e essa digestão química vai liberar a glicose, e essa glicose lá no teu intestino vai estimular o intestino a produzir um hormônio chamado de GPL1. E esse GPL1, ele quando é liberado na corrente sanguínea, ele vai estimular lá o teu, principalmente o hipotálamo, que faz parte do teu sistema nervoso, a te dar saciedade. Kennedy, só esse hormônio que está relacionado à saciedade? Não, a gente tem outros hormônios. Porém, se você libera esse hormônio e você tem saciedade, é claro que você vai ter menos fome. Também esse hormônio, ele está relacionado à liberação de insulina, está relacionado à diminuição da resistência da insulina, por isso que ele é utilizado na diabetes, e percebeu que essas pessoas, é claro, que elas acabaram perdendo peso. E aí que tá? Os remédios para diabetes, eles têm um princípio ativo de uma substância, que não é o GPL1, mas é uma substância similar ao GPL1. O objetivo do Discovery Kennedy é te dar atualidades e curiosidades que podem te ajudar com toda certeza na prova do Enem e na prova dos vestibulares tradicionais. Se você está se preparando para o vestibular, não esquece de conhecer a minha plataforma, que eu vou deixar aqui no link, que é o bioexplica.com.br. Beijão e até o próximo vídeo.